Eu vou conversar com o Raimundo Lima, o Raimundo vai voltar para falar da situação desse jovem de 18 anos que saiu de casa há mais de uma semana e a família não tem nenhuma informação sobre o paradeiro do jovem inclusive alguns vídeos circulando na internet que preocupam a família e obviamente uma situação como essa se pensa é no pior e o Raimundo Lima tem acompanhado o caso e a gente vai conversar com ele agora não vou com essa coisa agora para saber que pistas efetivamente a polícia tem Raimundo esses vídeos que circulam são vídeos comprovadamente sobre ele, com ele nos vídeos ou uma pessoa parecida, a família tem suspeito do que pode ter acontecido? Ok Douglas, a família acredita que esse jovem já deve estar morto porque o vídeo que eles receberam mostra um rapaz já sem vida e a mãe desse rapaz teria identificado uma tatuagem no peito dele e acabou adquirindo aí uma certa garantia, certeza de que essa vítima mostrada nesse vídeo aí seria o filho dela, por isso ela procurou a polícia o trabalho que ela quer que seja feito é de identificação de onde estaria o corpo do filho mas é algo que está sendo investigado minuciosamente pela polícia civil através do DHPP que inclusive já fez buscas em um possível local onde esse corpo desse vídeo teria sido visto e onde ele teria possivelmente assassinado a gente conversou com o delegado, conversou com a família vamos saber mais detalhes dessa história toda esta mãe que prefere não revelar o nome afirma que o filho está desaparecido desde o último dia 18 de março Josielson Cauã, com passo de 18 anos teria saído de casa para se encontrar com um amigo no bairro Parque Sul e nunca mais foi visto a mãe acredita que o filho foi assassinado já está com nove dias que o meu filho está desaparecido e nunca apareceu, eu queria o menos o corpo dele aonde ele estiver, com quem estiver com ele o menos jogar, o menos pela avenida, pela beira do Rio para algum lugar, porque eu quero pegar o menos o meu filho ver o menos o meu filho a família decidiu procurar a polícia depois de ter recebido um vídeo onde o corpo de um rapaz aparece ao lado de dois criminosos segurando armas a mãe do rapaz identificou o filho através de uma tatuagem que ele tinha no peito segundo um dos delegados do departamento de homicídios e proteção à pessoa em Teresina que investiga o desaparecimento a família apresentou duas versões diferentes sobre os fatos que antecederam o desaparecimento de Cauã as informações iniciais que chegaram aqui ao DHPP pela família do então desaparecido na época é de que não sabiam o paradeiro dele de que ele teria sido abordado talvez por policiais militares está na declaração da irmã dele tomada aqui perante mim no DHPP e de que elas procuraram central de flagrante diversos locais, mas não localizaram para onde ele teria sido conduzido dias depois, já na unidade do 23º DP perante outra autoridade policial a família já contou outra história acho que na realidade ele estaria praticando um crime com outros amigos o crime teria dado errado ele teria fugido a pé e que teria possivelmente sido localizado por criminosos de uma facção rival nessa área e ali teriam matado ele uma versão diferente da apresentada aqui para o DHPP esta semana a família esteve na Secretaria de Segurança para pedir novas buscas e a possibilidade do uso de um helicóptero na situação que eu estou, não estou mesmo para ver só meu filho mesmo que eu quero bem, o DHPP já fez buscas ali na região do bairro Angeli que teria sido a área onde esse jovem possivelmente poderia ter sido assassinado mas nada foi localizado até o momento a família quer agora que a Secretaria de Segurança autorize aí o uso de um helicóptero para fazer novas buscas ali na região há de se dizer que é uma área muito grande tem muita mata ali naquela região não é um trabalho fácil de ser concluído e de se localizar no possível corpo mas o DHPP continua aí trabalhando, fazendo novas buscas, novas diligências para dar uma resposta para essa família porque afinal de contas se esse jovem foi morto independente das atividades dele um crime foi praticado e o governo tem uma resposta para dar para essa família Douglas Obrigado Raimundo pela participação a gente se reencontra amanhã vamos continuar no caso, acompanhando o caso óbvio o que mata Raimundo nessa história toda pode deixar o GC aí, Diol o que mata nessa história toda e nós já falamos outros casos parecidos vários aliás, infelizmente vários mas o que é angustiante Raimundo é algo que vai, como a gente fala popularmente matando na unha por exemplo quem é que vai imaginar que um parente que desapareceu há uma semana está vivo porque eu lembro que em uma das operações da polícia não sei se foi do DHPP ou do DENARC enfim chegaram em uma determinada boca de fundo tinha duas pessoas em cárcere privado há dois dias eram pessoas que tinham comprado droga não tinham pago e estavam lá não se sabe se iam matar ou se era só uma punição bom uma operação do Draco do Draco na Zona Sul do Draco na Zona Sul você lembra isso aí você fica com uma semana você não pode imaginar ninguém em sã consciência vai imaginar que uma semana de desaparecimento a pessoa está viva difícil imaginar isso né então você começa a contar aí nessa situação quando aparece viva é surpresa quando você você fica nessa angústia sabe trabalha com a hipótese real de que a pessoa pode estar morta mas fica nessa angústia esperando esperando não se encontra o corpo e muitas vezes quando encontra o corpo é já em avançado estado de decomposição num local ermo num local não é e e depois se constata que a pessoa foi morta nas piores condições se possa imaginar é triste é muito triste é eu queria enviar aqui os nossos é aqui as nossas é forças para que a família tenha força para que a família consiga é não sei como mas se enfrentar essa situação porque às vezes você diz assim ah mas o filho é envolvido com criminalidade estou falando desse caso específico não estou falando geral não interessa é um ser humano se a pessoa é envolvida com criminalidade cometer o crime tem o estado que legalmente pode prender julgar absorver se for o caso condenar e se condenar punir então o estado não existe tribunal paralelo quer dizer existe mas não é não existe oficialmente é isso que a polícia tenta combater todos os dias dos dias todos os dias